Fala galera, seja bem-vindo ao meu canal, quem fala aqui é Juninho Implemento Então, hoje vamos fazer um vídeo, vou levar o pneu da minha bicicleta pra arrumar lá Hoje o vídeo de vocês só saem hoje, então vamos embora Olha aqui ó, aqui tá o pneu, como eu falei Aquele dia do vídeo do meu irmão, e hoje vou levar só o pneu, já desmontei aqui ó Vou levar só o pneu, então vamos embora lá Galera, saí de casa agora, aqui tá o... Tá bom, bom, bom Tá bom o negócio, vou chegar em casa, montar pra vocês E eu quis fazer vídeo de manobra Então foi isso pessoal Até a gente chegar em casa Fui Tô chegando em casa Cheguei aqui em casa já, então... Galera ó, eu cheguei em casa, eu vou montar pra vocês Pode ver ó, pra você falar, que não é mentira É novo ó, é novo Outro tá ali embaixo, outro tá ali embaixo Lailão, é novo, então eu vou montar pra vocês Pode ver ó, vou montar pra vocês E se pá, hoje ou amanhã Vai sair o... Vai sair pro canal aí O conteúdo de andar de bicicleta Com os amigos, então... É isso pessoal, até a próxima Fui! Espera ó, já tá pronta Ela tá pondo até aqui Só fazer vídeo com ela agora E limpar né Então é isso galera É isso galera, deixa o like Se inscreve no canal Compartilha É nóis E até o próximo vídeo Fui!